E aí pessoal do canal Pedro Florença Estamos aqui ó Na feira aqui de Brejinho Feira de rua aqui, a feira livre né Não sei como é que vocês chamam Tem feira de rua, feira livre Feira da verdura aqui Tem o açougar aqui na frente A gente também é pra dar uma olhada também Conhecer, beleza? A gente É conhecer aqui Mostrar pra vocês A feira aí Beleza pessoal Se gostar desse conteúdo aí, desse joinha Cuide e compartilhe aí pra fortalecer nosso trabalho E assiste também aí a feira do gado A feira de moto também Que eu filmei aqui Em Brejinho, Pernambuco Feito pra gente pela primeira vez aqui A gente tem aí as feiras aí Vamos seguindo aí Seguindo Dá uma olhada aqui ó Banana 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 Olha as bancas ali de cidadãs aqui na frente Dá um jeito por ali pela frente aqui Xerica, olha o caju Eita, quem gosta de tomar uma quando vê o caju viu Quando vê o caju já fica com água na boca Olha aí pessoal Verdura aqui ó Olha as bancas aí A gente vai dar um passeio aqui pra vocês conhecerem aqui Aqui em Brejinho Olha o queijo, manteiga de garrafa Queijo aqui ó Queijo de manteiga, queijo de quadro A famosa aí Manteiga de gado E aí gente Mostrando tudo aqui pessoal Vamos dar um Mais um jeito de entrar lá no açougue também Mostrar pra vocês Ó Feira de verdura aqui Na cidade de Brejinho E a gente veio pela primeira vez aqui conhecer a feira aqui pessoal Feira topada aqui Feira primeira aqui ó Vamos vir pra vocês conhecerem Só uma passadinha rápida aqui pessoal Pra vocês conhecerem aqui E vamos entrar no açougue ali Ver os peixe das carnes também Ó Melancia Aí ó Massa pra tapioca aqui ó Não vira né Vai escolhendo aí a Melancia A gente vai dar um giro aqui na frente pessoal Na feira Vamos entrar aqui no açougue Vamos entrar no açougue Vamos olhar aqui Como é o açougue que eu não conheço Ó Já tem cara aqui nas bancas aqui na frente Olha os peixes Olha os peixes aqui Que bom gente Ó Olha a traíra aqui ó Olha a traíra pessoal Quanto é o que é a traíra? R$14 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 E o pilafo? R$15 Esse aí Olha aí Tu me diz que tem essa temperada bom Como é que tá de seta hein? Tá Matando R$100 o quilo O pilé é sempre pilafo O pilé tá de quanto? R$10 Olha aí O pilé tá de R$10 aí Isso é bom demais sabe Isso é primeiro Como é teu nome? Damião 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 obrigado aí Viu Damião Olha aí pessoal O peixe aqui ó Aqui é o açougue aí ó Soco puro Tem uma carninha de porco aqui também na frente ó Ó Carne de porco E a gente vai Andando por aqui tem Por favor meu patrão Tá de quanto o frango? R$12,50 R$12,50 R$11,50 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 Obrigado viu R$11,50 pessoal O frango aqui ó Aqui na frente tem mais peixe ó Olha os peixe aqui ó Cidadão E aí barulho O bom meu patrão Os peixe bonitos aí pessoal Esse pilapa aí ó Aí é um pequeno aí né Pilapa aí Tá de quanto é o pilapa? Aqui é R$16,50 R$12,50 Banca do? Do bolacha Do bolacha É Aí tá certo É o box 12 né É Box 12 Valeu bolacha Obrigado viu Tem uma fórmula aqui ó Também Carne de seca, carne de sal Primeira Tudo bom meu patrão? Vou tomar um vir aqui na frente Tem mais peixe aqui na frente Vou tomar um vir aqui Olha os peixes Bom dia, tudo bom? Você é com o Matan hein moça? É com o Matan Com o Matan né Cadê quanto é o quilo? De R$10 R$10 o quilo da com o Matan É E o espilapa? O espilapa é R$10 também É de Assuta a região daqui mesmo É da região daqui mesmo Obrigado viu De nada Tem algumas bancas de roupa Tem pasta gelada também Tudo bom hein do bode? Tá quanto o bode? R$10 o quilo E o porco? R$15 Obrigado viu Coitinho de porco aí ó O bode é R$20 pessoal É só tá com a coxera Ó já tá né O pessoal já venderam Eu tenho a carne de porco também Deixa eu ver aqui a carne aqui em cima Aqui ó Carne de pirâmide Tudo bom meu patrão? Tudo bom né? Olha a carne de boi aí Do cidadão aí ó Carne primeira Vamos ver aqui a picanha Aqui a picanha do boi Picanha Que a parte aqui de cima é o O pessoal chama colchão duro Picanha do boi viu pessoal A picanha o pessoal sempre tira aqui assim ó A picanha é só a parte de baixo A parte de cima aqui é o colchão duro Carne de gato tá de quanto patrão? Trinta 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 reais Trinta reais Trinta reais E a carne com osso tá de quanto? A costela Vinte Vinte reais com o chão Olha aí Pô o chão tá no final pessoal da feira A reia nunca marcou um ronda com o carro Já não já Calma Meu patrão obrigado viu Valeu aí viu Tomar um giro Pra vocês verem aqui na frente pessoal Olha aí Vamos dar uma Sai daqui Vamos dar uma olhada aqui na Olha aqui fora pessoal Olha o que é que tem aqui fora Aqui é a banca de roupa Vou mostrar aqui pra vocês também aqui ó Aqui ó Banca de roupa Vamos cuidar daqui que a gente tem panela aqui ó Olha aí ó Tem panela aqui na hora né Tem umas bancas aí que tem relógio Se você quer andar na moda Vem aqui pra brejinha ó Olha aí ó Se você andar na moda Vem Vai aí muito linda viu Tem uns relógios aqui na frente também ó Tem uns relógios, bijuteria Vamos dar um giro aqui na outra Os bancos aqui ó Estamos aqui em brejinho Dando uma volta conhecendo aqui a cidade pessoal Já passei aqui no Mercado Público aqui Mercado Público que nasceu de Menezes Aqui em brejinho, Pernambuco Tem algumas barracas aqui E roupa aí ó Tem roupa, tem Olha aí ó Descobertor, tem rede Desse aqui pra rua pra nós ver aqui embaixo aqui pessoal Tomar algum barraco Aqui na frente Tem pequena feira do troco aqui né Onde o pessoal sempre vende as coelhinhas Vamos andando aqui sem corte Vamos mostrar aqui pra vocês aqui Cadê um pouco aqui na frente Olha aí pessoal De tudo é um pouco aí pra vender aí ó Capaceiro Olha isso De tudo é um pouco pra vender aí ó Tem eixo aí ó Tem eixo aí ó Olha aí pessoal Despeso de balanço bem antigo ainda tem aqui ó Curadeira, faca ó Esse faca ali tá parecido com martelo ali ó Olha aí ó Show de bola né Bacão Tudo puxado aqui na frente Olha a barraca aqui na frente Olha aí ó Então enxerda aí Feira de brejinho pessoal Aqui tem O famoso aí caldo de cana Pastel Olha lá na frente que nem aí Acabei de filmar a feira de moto Aqui é a feira de verdura Vamos dar mais um giro aí Pra vocês verem E finalizar o vídeo né pessoal E finalizar o vídeo aqui ó Ah caiu bastante gente aí Comendo pastel Opa Paga de pastel Aí Feira de verdura Acabei de passar ali Só pra vocês conhecerem um pouco aí pessoal Sei que são de brejinho Que moram fora aí Mas tá assaldado aí ó Feira de brejinho Esse foi mais um vídeo aí pessoal Pra vocês aí Espero que gostem Se gostar aí Dê seu joinha Curta e compartilhe o vídeo Forte abraço a todos Eu sou o Pedro Florencio Aqui em brejinho Pernambuco Pernambuco